Edamame Despeje o edamame congelado numa panela de água fervente. Espere cozinhar por 3 minutos até o edamame boiar. Escorra a água, transfira para um recipiente e tempere com sal, pimenta do reino e azeite a gosto. Se puder, use flor de sal. E é só servir. Para comer o edamame, morda a ponta da vagem de leve para que os grãos pulem na sua boca. E bom apetite! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e adicione aos seus favoritos. Tchau! 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 Tchau!